Nessa sexta-feira, dia 24, grande Black Friday, aqui na Eternal Pride Tattoo. O que você preparou, Camilo? Então, nessa sexta-feira do Black Friday, tudo aqui na loja vai estar 20% off. Barbearia, tatu, piercing, material, tá só vim pra cá. Atenção, dia 24, sexta-feira. E a Eternal Pride fica onde? Bem aqui no centro de São José.